Vamos acompanhar a inauguração do kit de basquete no ginásio Georgiana Flieger em São Luís no Maranhão. Os equipamentos servem tanto para o trabalho com alto rendimento quanto para os atletas da base. Essa parceria do Ministério com as confederações foi muito grata porque realmente nos possibilita agora treinar nas condições de um atleta profissional internacional. Para nós é muito importante, o placar discrimina e define o tempo, vê a falta de cada jogadora, a falta por equipe, ou seja, discrimina tudo o que está acontecendo no jogo. E é muito importante, sim, o placar não tem como acontecer no jogo. Principalmente para um atleta de alto rendimento que treina exaustivamente várias vezes por dia, a absorção do impacto é muito importante. Então, esse piso traz para a gente isso, essa absorção do impacto. Treinar 4, 6 horas por dia em um piso de concreto é diminuir a vida útil de um atleta. Então, esse piso possibilita isso, aumenta a nossa vida útil, diminui as nossas lesões. São equipamentos muito importantes, muito bons e que vão ajudar muito no desenvolvimento do basquete aqui no Maranhão. Eu vim com meu filho, minha sobrinha, minha irmã, vem todo mundo assistir, todo mundo vem prestigiar. Até o final de contas é o Maranhão que está jogando, então a gente tem que torcer por ele. É um atrativo a mais para a cidade, especificamente o time de basquete aqui está muito bem na competição e isso acaba incentivando que o público compareça. Infelizmente, o basquete ainda depende de muitas atletas de outras gerações que ainda estão resistindo. Precisa de um processo de renovação da base e incentivar mais meninas a entrar no basquete para melhorar esse nível. Nós conseguiremos não só avançar no apoio aos atletas de alto rendimento, mas também a gente vai conseguir, em parceria com as confederações, com as federações, fazer o trabalho de esporte de base, trazendo crianças que vivem em áreas de vulnerabilidade social, trazendo alunos no contraturno da escola. A gente vai ter nesses espaços, portanto, o que eu chamo de transformar o Brasil em uma potência esportiva de forma sustentável. Legenda por Sônia Ruberti